Bom dia meus seguidores do canal Todos aqui que são inscritos Deixem um bom dia Uma boa tarde, uma boa noite Não sei que hora vocês vão ver esse vídeo pra assistir aí Se inscreve Deixa aquele like, compartilha com os amigos aí Aqui é NT em ação Pessoal é o seguinte Aqui ó, de domingo Trabalhando aqui ó Ao mato Passando o menino aqui ó Tô assando o milhão aqui, top aqui, entendeu pra gente aí O milho aqui ó Fechei o comércio hoje Trabalhei só até meu dia lá, mandei a mulher trabalhar Fechar lá, entendeu Aqui eu estou aqui pessoal, distante De outras pessoas Ali tá minha esposa ali ó Na gente se balançando ali ó Coca gelada aqui Milhão aqui assado Entendeu, pra que melhor né pessoal É dizer que Jesus é bom E o diabo não presta, entendeu E da glória pra Jesus Entendeu, saúde Entendeu, aqui está aqui pessoal Tô aqui essa manhã de domingo aqui Entendeu Eu deixo meus abraços aí pra todos que é inscrito no canal Aquele que não são Entendeu Olha aí, vê a mulher que não tá aqui ó Em casa velho presa Entendeu Mais no círculo É ruim aí Velho se balançando aqui Tá indo aí Aqui pessoal Isso aqui pessoal Aqui eu vou aprontar baixo de milho aqui ó Entendeu Bastante milho aqui Vocês estão vendo aí ó Deixo meus abraços aí pra Carpa no lago Como é o nome do advogado? Renato Deixo um abraço pra Renato aí Um abraço pra O biólogo Henrique Entendeu Passom Nem Quefraim É Aboni Joe Todos abraços aí pra Minha família de Jaboatão E aí meu filho Vamos fazer o canal crescer aí Vamos fazer o canal crescer aí Deu Agora que eu caia Aqui estamos aí pessoal Apesar aí ó Deu Só vou sair daqui lá Sair daqui lá Pás 4 horas da tarde Tem muita coisa pra fazer aqui E se eu não cuidar essa terra aqui Quando for chegar a data de eu aprontar o milho E a terra não tá pronta Entendeu Aí vai ter que Aqui tem que ser Deu 10, 6 horas 10, 5 horas da manhã Que eu tô aqui pegado pessoal Mas aqui tem uma coca gelada aqui ó Coca gelada pra gente tomar Coca gelada Milho ó Entendeu Milho A mulher trouxer uma carninha pra eu passar aqui na brasa aqui Entendeu Eu deixo um bom dia pra vocês pessoal Obrigado aí Fica na paz do senhor Até lá pessoal E aí E aí E aí E aí